Olá, pessoal! Hoje eu vim gravar o programa Toda Colorida, porque eu vou receber aqui no estúdio a Vadenza Passos, que é consultora de imagem. Vamos falar sobre análise cromática e consultoria de imagem. E também gravei uma matéria externa, onde faremos um corte de cabelo com uma seguimori que eu escolhi lá no meu Instagram. Bora? Olá, pessoal! Estou aqui com a Vadenza Passos, que é consultora de imagem. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina! E, na verdade, hoje o meu papo com ela vai ser dividido em dois blocos. E no primeiro, que é esse, a gente vai falar sobre análise cromática. Na verdade, eu precisava, ô, Vanessa, que você definisse o que é análise cromática, para todo mundo de casa entender. Tá, Joia. Análise cromática é o teste que a gente faz da pessoa sem maquiagem, que a gente põe tecido específico para ver a coloração da pessoa. Análise cromática dividido, a gente faz pelo método sazonal expandido, que é definido por estações do ano e subdivididas em três estações cada uma. Então, a gente tem 12 estações. Então, a gente põe os tecidos na pessoa sem maquiagem, com luz natural ou uma luz artificial direcionada para isso. E esses tecidos, na verdade, com as cores de cada estação. Isso, é isso. São os tecidos específicos. Então, inicialmente, a gente define a temperatura neutra, quente ou fria. Se a pessoa não for quente ou fria, a gente vai direcionar o tecido neutro. Depois, a gente vai colocar profundidade, que é claro ou escuro. E depois, intensidade. Se é com brilho, que aí não quer dizer que a pessoa só vai usar brilho, mas se as cores são mais intensas. Ou tecidos opacos, que é no seu caso. Entendeu? E aí, depois, a gente vai colocando a cartela de cores, os tecidos baseados na cartela, para então a gente definir a estação da pessoa. Então, na verdade, vamos recapitular tudo aí. São 12 opções de estações. Isso aí. Então, são 12 opções de cartelas de cores que mais valorizam aquela pessoa. Isso, que é a beleza natural da pessoa, né? Isso aí. Então, é importante na hora do teste a pessoa falar se ela tem tintura no cabelo, na sobrancelha, se tem alguma coisa nos cílios, para não alterar o contraste. Não muda a cartela nesse caso, mas pode mudar o contraste. A gente sempre pergunta antes também, mas quanto mais natural, melhor. E a análise cromática, na verdade, envolve não só a coloração das roupas, né? Porque você falou aí, envolve cabelo, maquiagem, acessórios e quando a gente fala de roupa, da paisagem, da cintura para cima, né? Então, por exemplo, se a pessoa, ah, não tem rosa na minha paleta de cores, mas ela quer usar o rosa. Então, assim, ela, na verdade, não existe limitador, né? Na verdade, se ela se sente bem usando... Ela usa o que ela quiser. Ok, mas se ela quiser se favorecer, ela usaria o rosa embaixo, não é isso? Isso aí, eu uso o rosa embaixo. E intensifica a maquiagem também. Uma coisa que eu falo, a maquiagem, o cabelo, é muito complicado ficar fora da cartela. Quando a cliente vê as fotos com tecido que não favorece, com as cores que não favorece, ela tem mais consciência do que a gente está falando. Aham. E porque, na verdade, o rosto é o primeiro lugar que a gente olha para o corpo da pessoa, né? Primeiro lugar para onde a gente olha, né? A primeira identidade visual é no rosto. Então, tipo, maquiagem, acessórios, né? Isso. Que são bem importantes e auxiliam muito também nessa análise cromática, né? Por exemplo, colares, brincos coloridos. Tem pessoas, por exemplo, dependendo da cartela, que ela não vai usar, não é orientada a usar, por exemplo, o dourado. Tem outras que não é o prata, umas é mais intensas, outras são acessórios opacos, enfim. Então, o que acontece isso aí? Dependendo da pessoa, se o acessório dela é dourado, prata, e ela usar o dourado, o que vai acontecer? Vai reluzir mais do que ela. Então, e a intenção da pessoa é mostrar a beleza como um todo, né? E o mais bacana que eu acho também é que, às vezes, a gente tem aquela cor de roupas, que a gente tem no guarda-roupas, mas não consegue usar, né? E aí, quando a gente faz análise cromática... A gente entende o porquê. A gente entende o porquê, porque eu, por exemplo, fui assim, né? Você já fez a minha análise cromática e eu, às vezes, não entendia por que eu não gostava daquelas cores, né? Eu achava tão bonito, mas quando eu colocava em mim, eu não gostava. Eu não gostava. Mas era exatamente isso, né? Porque elas não me valorizavam e eu conseguia enxergar isso. Isso aí. É igual tem gente que põe laranja e fala, nossa, eu me sinto péssima, me sinto mal, mas é porque não tá na cartela dela e tem muito a ver com a psicologia, né? A gente fala que é a psicologia das cores, né? E tem ao contrário também. A pessoa tem alguma cor na cartela que ela não... Que não está na cartela, mas que ela ama muito. Que a gente fala que são cores de essência, são cores que ao longo da vida representaram alguma coisa importante e positiva pra pessoa que ela ama. E ela tem que usar. É muito bacana isso, né? Isso aí. Porque, na verdade, eu até recebi no Instagram, né? Uma pergunta... E eu até te marquei, acho que você viu. Foi. Esse fim de semana, as pessoas falando, ah, mas a análise cromática é bacana, mas não é limitadora? Não. Pelo contrário. É justamente ao contrário. É justamente ao contrário. É pra auxiliar, né? Na maquiagem que é a grande descoberta. Porque a maioria das pessoas falam, ah, eu faço uma maquiagem, eu me maquio, eu me sinto muito mal, mas é por causa disso, principalmente, ou a base é quente, a pessoa é fria, ou é a sombra, a pessoa tem a maquiagem, a sombra é opaca, ela põe muito brilho, então o assistente descaracterizado. Então, assim, eu falo que é muito mais libertador e principalmente na make. E por que você acha que nos últimos meses, não, meses não, nos últimos anos, na verdade, toda essa questão da análise cromática tem crescido muito no mundo da moda? Por que que você acha, o que que você atribui isso, esse crescimento? O que que você pensa, assim? Eu acredito que é por conta da profissão mesmo, é uma das profissões que estão, assim, que mais promete o crescimento nos próximos anos e por conta da harmonia mesmo, porque quando tem um desfile, assim, as pessoas sempre fazem, né, aquelas análises depois, ah, o cabelo não tá legal, aquela roupa não valorizou e eles sempre falam assim, ah, o corte tava legal, o modelo tava legal, mas a cor, então, os artistas, modelos, eles começaram a se aprofundar mais nisso e a gente vê realmente que as pessoas estão mudando muito, justamente no sentido de harmonizar, porque é legal mostrar o look, mas é muito mais legal valorizar a pessoa como um todo. Então, quando a gente fala de cor, a gente fala de repetição e a repetição no sentido de harmonizar com a nossa beleza. E eu acho que, na verdade, é igual, como você disse no início, né, a profissionalização, né, na verdade, eu sou muito a favor de que cada área tenha uma profissional pra tal área, né, pra isso. Então, eu acho que essa profissionalização que também tá fazendo crescer muito, né, as pessoas estão investindo em se profissionalizar, em aprender e foi o que você fez, né, porque, na verdade, a Vanessa é enfermeira, né, Vanessa? E aí, você mudou, né, de carreira, porque hoje em dia é assim, né, gente, como é bom, é o que a gente tava conversando antes, como é bom a gente ter essa liberdade, né, da gente fazer o que a gente ama. E é assim, nítido que você ama, ama as cores, né? Inclusive, viemos muito coloridos, acho que eu nunca... E não combinamos. Não combinamos. Acho que nunca gravei um programa tão colorido igual esse. Aposto que todo mundo vai gostar. Aposto. Então, agora, eu vou chamar um break pra, no próximo bloco, a gente conversar sobre consultoria de imagem, que, às vezes, as pessoas confundem bastante, né, acham que é a mesma coisa. Que não é. Que não é. Então, tá bom. Então, aguardem aí, pessoal, que a gente volta no próximo bloco. Tchau. Análise cromática não é a mesma coisa que consultoria de imagem. Não mesmo. Uma tá totalmente separada da outra. A pessoa pode fazer uma análise cromática separado... Da consultoria. Da consultoria. E vice-versa. E vice-versa. Então, vamos agora falar sobre consultoria de imagem. O que é essa consultoria? Então, alguns até falam assim, a consultoria de moda, mas o foco principal é de imagem. Ou seja, como a pessoa, ela quer ser vista no mundo, né? Então, muitos buscam a consultoria ou por questões pessoais mesmo, posicionamento, ou porque mudou, não tinha filhos, agora é mãe, quer mostrar uma nova versão, né? E principalmente pra profissionais, né? Porque muitas das vezes a profissão, ela exige uma imagem diferente do que a pessoa é no dia a dia, né? Ou ela assumiu um cargo de gestão, um cargo político e ela precisa se posicionar de uma maneira diferenciada, né? Então, a consultoria de imagem busca isso. E eu acho muito bacana porque, assim, é claro, gente, às vezes as pessoas torcem o nariz, falam que... Ah, não, a roupa não importa, importa sim, gente, a futilidade não é visto como futilidade. Pelo contrário, faz parte da imagem pessoal, né? Então, por isso o nome, consultoria de imagem. Qual é a imagem que a gente quer passar através do que a gente está vestindo, né? E aí, como que começa essa consultoria? Como que você faz tudo isso? Me conta. Então, a consultoria, ela tem várias etapas. A primeira etapa é a parte do autoconhecimento, né? A gente aplica três questionários, eu pelo menos aplico três, bem grandes, que é online. Que você quer saber bastante do que a pessoa... Isso, desde a escolha do vestir desde a infância, se ela escolhia, se era mãe, se ela gostava, se ela não gostava, até o estilo de vida dela, se faz esporte, se gosta da vida noturna, se viaja muito, para a gente definir a quantidade de peças no guarda-roupa. Depois, a gente vai para o Pinterest, onde a pessoa faz exercício também, como ela é, como ela não seria e como ela gostaria de ser. Porque aí, eu valido o estilo que ela... tudo que eu levantei no questionário, confronto com o Pinterest. Muitas das vezes é contraditório. Aí, a gente se reúne com o cliente, define ali. Valida os estilos, se saque eles de estilos mesmo e vai para o guarda-roupa. Geralmente, a pessoa quer análise cromática, mas a gente faz, mas isso não impacta. Na análise de guarda-roupa, a gente faz a revitalização, tirar tudo que não pertence à pessoa. Inclusive, peças que estão desgastadas, que estão pequenas, tudo isso a gente retira e deixa só o que a pessoa quer, como ela quer ser mostrada. Depois, a gente vai para o inventário, então a cliente vai contar as peças que ela tem, desde acessórios, calçados, peças de baixo e de cima. Aí, que ela vai ver que tem muita roupa. Meu Deus, gente, meu closet, olha, eu vou falar, se eu fosse contar, eu acho que isso é um pouco assim. É engraçado que são três horas que a gente separa no contrato, mas acabo fazendo em três dias, porque é muita coisa. Depois que inventaria, aí a gente lista o que precisa adquirir para montar os looks. A gente vai personar o shopping, que é para a cliente sentir, entender de padronagem, por que tal peça não é legal para ela, qual textura que é melhor, baseado no estilo, na proposta de identidade visual dela. Não necessariamente a cliente precisa comprar, mas ela precisa aprender a fazer compras assertivas e saber por que ela vai investir inicialmente mais em uma peça, mas aquela peça vai agregar valor no guarda-roupa dela e vai durar anos. Exatamente, porque, na verdade, aí você começa, você falou uma palavra que é a palavra-chave para mim, investimento. Isso aí. Porque, na verdade, a gente, às vezes, compra, compra, compra e olha para o guarda-roupas e não tem nada. A maioria das pessoas. Não é isso? Então, eu acho que é investir em roupas, não é simplesmente comprar roupas, ir comprando sem saber o que está comprando, né? E eu acho que é isso que você alfinia bastante. Porque aí eu pergunto, às vezes, mas você usa essa roupa? Não, mas é porque o dia que tiver uma festa, o dia que... E eu falo, gente, a consultoria é para a sua vida agora. Se daqui para frente você mudar alguma coisa, a gente dá um up e faz de novo. Mas é para o dia a dia, para a pessoa justamente não ter esse sentimento de que eu não tenho nada. E depois que foi o personal shop, nem a pessoa comprou ou não, eu volto para a gente fazer montagem de looks. Não tem jeito, tem que ter as peças básicas, as t-shirts, uma neutra clara, uma neutra escura. Se não for t-shirt, uma blusa mais básica para você montar o look. Porque, às vezes, não se consegue montar também porque tem muita estampa, tem muita cor de um tom só e nada do outro. E você realmente fica difícil. E aí a gente monta 30, 40 looks, homem ou mulher, não importa, porque a consultoria de imagem é masculina também. Para a pessoa perceber que tem roupa. Isso é muito legal porque ela começa a falar, ela fala, nossa, eu tenho muita coisa. E aprender a coordenar é bem interessante. Sim, e eu acho que muito bacana porque você já fez aquela limpa no guarda-roupas. Então, ou seja, às vezes aquelas roupas que não tem mais nada a ver com a pessoa, já saíram dali. Então, só de fazer isso, já traz uma clareza naquela imagem ali do guarda-roupas. Elas falam, nossa, agora eu tenho roupa. Não é verdade? Porque, assim, é impressionante como você diminui a quantidade, mas você melhora a qualidade. Esse é o grande mito dela, vai tirar. Mas, geralmente, quando eu faço a revitalização, eu já monto alguns looks para elas se sentirem mais calmas com o que elas têm. E, realmente, é possível. E o que acontece com a consultoria de estilo? Ela se veste dela, né? Você tem uma imagem a ser projetada para a sociedade ou para o seu emprego, mas você está projetando a imagem, mas de acordo com a sua essência. E isso traz uma paz interior muito grande. com o autoconhecimento, a pessoa tem mais afirmação ao se vestir e ao se portar, porque muda também o comportamento da pessoa. Sim, a pessoa se sente mais segura, né? E eu achei muito bacana o que você falou. Às vezes, as pessoas têm medo de fazer consultoria de imagem, porque acham que simplesmente a Vanessa vai lá e vai falar assim, não, você tem que ter esse estilo, você tem que ser assim. E, pelo contrário, né, Vanessa? Não é assim. A minha pergunta básica é, é assim que você quer se mostrar? Ou você está confortável assim? Se tiver, é ok. Igual as pessoas, às vezes, falam, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso para fazer a consultoria. Não, a vida da pessoa é agora. E, mesmo se ela mudar de corpo, de profissão, ela vai estar preparada para saber gerir o guarda-roupa dela de acordo com a nova fase. Muito bacana. Realmente, assim, é muito agregador, né? Eu acho que é tudo para a mulher se sentir mais segura, se sentir mais bonita e mais confortável mesmo, né? Eu garanto que não vai comprar se não tiver certeza que vai usar. Que vai usar, exatamente. Então, quer dizer, é um investimento que a pessoa faz na consultoria, mas que depois, pelo contrário, ela vai gerar economia para a vida dela. Para a vida dela, com certeza. Vanessa, o papo está ótimo. A gente poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando, né? Mas, agora, então, fala para os seguimores da televisão. Fala para eles qual é o seu arroba no Instagram, né? E como eles podem te encontrar. Vanessa Passos Consultoria. Vanessa Passos Consultoria. Eu esqueço que eu sempre mudo. Então, agora está Vanessa, arroba Vanessa Passos Consultoria. Isso aí. Obrigada pela visita. Espero que você volte mais vezes. Prazer. E aguardem aí, gente, que no próximo bloco, teremos um corte de cabelo de uma seguimora que eu escolhi lá no meu Instagram. Que mulher não gosta de se reinventar, né? Eu mesma comecei o programa com o cabelo mais longo. Acabei cortando. E isso deu uma grande repercussão lá no meu Instagram. Então, eu falei. Vou chamar uma seguimora por lá para fazer o corte de cabelo parecido com o meu. E foi isso que aconteceu. E hoje eu vou mostrar para vocês. Como vocês já perceberam, né? Que eu já contei, já mostrei nos outros programas. Eu cortei o meu cabelo. E aí, o que eu fiz? Na minha rede social, perguntei para as minhas seguimores quem queria cortar o cabelo mais ou menos no comprimento igual o meu. E aí, quem que respondeu? Várias seguimores, mas a gente escolheu a Carol, que vai cortar hoje o cabelo. Tá com coragem, Carol? Tô. Bastante. Obrigada por ter topado. De nada. E como é que você pensou em fazer esse corte? Conta para a gente. Eu pensei em fazer mais um long bob. Aqui maior e aqui um pouquinho menor. Super moderno, né? Totalmente. Então, o long bob é assim, igual ela falou, gente. Um pouquinho mais comprido na frente, um pouco mais curto atrás. Que é uma super tendência, é um cabelo super moderno. O cabelo da Carol é lisinho assim mesmo, né, Carol? Então, eu acho que vai ser muito prático dela cuidar, você não acha? Acho que vai ser bem fácil. Então, vamos lá! A Carol já tá aqui sentadinha pra começar o corte. Mas antes disso, eu vou começar com o Douglas, que trabalha aqui no Salão Mundo DC, né, Douglas? Que é cabeleireiro. Isso. Obrigado por ter topado. Obrigado você, Rui. E olha só, vamos conversar um pouquinho sobre visagismo, sobre toda essa ideia de, tipo, toda mulher pode ter um cabelo long bob. Você acha que esse tipo de corte que foi proposto por você e por ela, né, pela Carol, se encaixa pra todo mundo? Como que funciona? O long bob, ele é um tipo de corte que ele se encaixa pra quase todos os tipos de cabelo. Como a gente conversou anteriormente, somente o cabelo afro, que é o utilizado como black power, que não se tem como fazer o long bob. Porque o long bob original é aquele corte que ele vem a quatro dedos abaixo do ombro, com a base reta, e a lateral dele vem mais diagonal. Quando a gente olha o cabelo separado, a gente vê que tem uma base mais reta e a lateral em diagonal. Como as mulheres não usam o cabelo separado, igual o seu, o seu ele tá mais reto, só que quando a gente olha de frente, dá a impressão de um long bob repicado. Mas não, o seu é todo corte reto. Quando a gente joga ele todo pra trás, dá pra perceber que é o corte reto. E o seu não tem corte diagonal, ele tá todo no corte reto. Mas como ele foi repicado e a junção dele puxa pra frente, ele forma levamente um côncavo. Já o long bob, ele faz o quê? É a junção da parte diagonal com a base reta. Como eu disse que as meninas não utilizam o cabelo separado, que seria isso aqui, ó. Você nunca vai ver uma mulher utilizando lateral separada da parte posterior. Então quando elas jogam, dá esse efeito que o seu dá aqui, ó. Que é a parte do côncavo que vem degradando aqui assim, formando mais como se fosse um côncavo mesmo, um uzinho. Então aí foi modificando, então o corte original era esse, mas ele foi sendo modificado. É, o corte original do long bob, como eu disse, é aquele que você pega. Base reta, quatro dedos abaixo do ombro, você faz o reto e a lateral na diagonal. Porque hoje a gente tem a variação do long bob, que as mulheres utilizam mais próximo, os cinco dedos abaixo do ombro. É a variação que na realidade é a variação do chanel, que a gente chama que é a variação do... Que hoje eles colocam como long bob, que é aquele mais curtinho, na altura do ombro e vem descendo, porque o chanel ele é batidinho na nuca e vem descendo na altura do queixo. Só que tem umas mulheres que já fizeram a variação do chanel também, alongaram um pouco o chanel. E o long bob, com o tempo, ele foi sofrendo várias variações. Ele pode ser utilizado por cabelo cacheado, cabelo ondulado, cabelo liso, menos com cabelo afro. Você estava falando e eu estava aqui rindo sozinha pensando. Falei, mulher modifica tudo, né? Ela dá um jeito de juntar um corte com o outro e fazer. O negócio é ficar original e do jeito que a gente gosta. É igual a variação que a gente teve há pouco tempo agora. A última novela que está tendo agora, a artista que faz a personagem Jo, ela fez mais uma variação do corte chanel. Hoje ela usa um bob short, que é aquele mais retinho, todo na altura do queixo. Que modeladinho ele fica todo frisado e fica muito bonito. É uma variação de corte. E o long bob pode ser utilizado em qualquer tipo de rosto? Um rosto mais redondo, um rosto mais oval? Como que funciona isso? Pode sim. Por quê? O cabelo, ele é a moldura do rosto. Então, quando a gente corta, a gente, independente do cabelo do rosto ser quadrado, redondo ou triangular, o cabelo ele vai desenhar, ele vai fazer a moldura. Então, ele tem a proporção e tem a capacidade de tanto te enlarguecer como te afinar o rosto. Mas o long bob, ele faz o que? Como a ponta é mais acentuada, então isso aí não tem problema. O cabelo, ele continua levemente grande. Então, se a mulher tem o cabelo, o rosto quadrado, se ela tem o rosto um pouco mais oval, isso não interfere. Pode ser utilizado por qualquer tipo de rosto. Porque o visagismo, na realidade, ele foi criado e ele existe para poder estudar a forma do rosto, para poder estudar a personalidade, a atitude, juntar a profissão para poder ver o dia a dia da mulher. E a gente pegou algumas técnicas do visagismo para poder colocar nos cortes, para poder ver, ah, qual é o seu dia a dia? Ah, meu dia a dia é assim, assim, assim. Então, a gente estuda o dia a dia da cliente para poder proporcionar para ela um corte mais prático. Porque, já pensou você, todos os dias, escovando o cabelo, prancheando o cabelo. Então, a gente pega aquilo que é mais prático para a cliente, para que ela possa estar utilizando no dia a dia. É muito bacana isso, né? Porque se a gente for ver em todos os segmentos de trabalho, todas as pessoas estão avaliando muito isso, né? Como é a realidade da pessoa? Porque não dá para fazer uma coisa fora de lógica. Por exemplo, uma mulher que trabalha muito, que tem filho pequeno, enfim, que tem uma rotina muito turbulenta. Como é que você vai fazer um corte, que às vezes ela vai precisar sempre ter um acabamento, sempre ter uma, né, fazer alguma coisa. Então, enfim, isso é muito bacana, né, essa junção. Hoje a gente faz a junção justamente para isso, para dar praticidade para vocês. Com praticidade você consegue administrar a sua empresa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, e ainda cuidar da casa e do cabelo. A mulher moderna, né? Vamos começar o corte, mas o que vai acontecer, gente? Só no próximo programa que vocês vão ver esse resultado. Não corta mais não, Douglas. Chega, para tudo. Vocês estão achando o quê, gente? Que a gente não vai segurar vocês para o próximo programa? Suspense é a alma do negócio. Eu quero todo mundo assistir no próximo programa, onde a gente vai ver o resultado do corte, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Não vai, Douglas? Não, confiram lá, porque vai ficar maravilhoso. Então, aguardo vocês no próximo programa. Tchau. Tchau.